Então aqui o treinamento do goleiro, sabemos a importância do trabalho diário, do desenvolvimento, dos fundamentos durante a sessão dos exercícios. Sabemos que a repetição é importante para o goleiro, então muita atenção na qualidade, do gesto técnico e claro, sempre com seus objetivos no treinamento. Então quando eu falo dos objetivos, vou treinar o que? Pegada, vou trabalhar a seda de gol, vou treinar as pontes, confrontos. Então você tem que já anteriormente antecipar e programar o seu treino diante das situações que vão acontecer no jogo. Então hoje o trabalho aí, claro, sempre com os fundamentos técnicos, exercícios combinados com a parte física para melhorar sempre as suas ações no jogo goleiro. Então vamos para o treino. Passe! Atacj! Bravo! Passe! Yes! Come on! Okay! Very nice! Do time! Yes! Hip! Moltas! E lap! Bravo! Nice! Get! Lasti investido! Good! So! Yes! No! Mostra! É! Elap! Bravo! Ok? Ok. Come on, go! Shoot! Bravo! Come on, attack the ball! Yellow! Bravo! Positioning! Arja! Hup! Hup! Come on, go! Shoot! Zip! Attack the ball! Arja! Good! Montaz! Hup! Bravo! Attack! Core up! Last one! Hup! Come! Montaz! Nice shoot! Attack! Yes! Drop! Zip! Cup! Attack! Top! Arja! Good! Positioning! Zip! Hup! Montaz! Come on! Yes! Do your best! Do your best! Montaz! Nice clutching! Good! Nice movement! Good! Hup! Montaz! Bravo! Good! Nice ball! Come on! Nice bounce! Up! Heeey! Up! Heeey! 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 Come on! Speed, speed, speed! Hey, nice touch! Up! Go! Come on! Speed, speed! Hey, bravo! Hip! Come on, speed, speed! Nice touch! Up! Come on! Come on, speed, speed! Nice, boy! Up! Okay, go! Up, 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 up! Come on! Come on! Come, come! Yeah! Bravo! Jump! Good! Fire, fire, fire! Up! Come on! Yes, don't need to touch! Go, 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 Ali! Go! Bravo! Good! Come! Jump! Come on! Show your positioning! Good! Go! 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 Turn it! Zen! Come on! Hard job! Positioning! Zen! Montado! Yeah! Come! Bravo! Position! Zen! Okay, Zen! Montado! Great test shoot! Okay! Go! 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 Zen! Montado! Come! Position! Nice touch! Come on! Go! Real bad! Real bad! Real bad! Come! Position! Zen! Nice! Nice ball! Go! Go! Zen! Position! Good! Nice touch! Go! Bravo! Hip! Position! Zen! Yeah! Go! Last one! Go! Come on! Zip! Zip! Okay! Montado! Good! Okay! Montado! Good! Go! Zip! Position! Zip! Nice! Do your best! Yes! Nice coordination! Show your positioning! Zip! Montado! Go! Come! 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 Good! Position! Zip! Montado! Yeah! Go! Bravo! Yes! Position! Nice touch! Bravo! Go! Nice touch! Zip! Come on! Zip! Yama! Stop! Bravo! Bravo! Nice touch! Good! I do it! Zip! Bravo! You're done! Bravo! Oh! Go! ...